Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, com assuntos muito importantes para o mundo do Playstation, exatamente. Nova atualização incrível do SSD do Playstation 5. A geração 5.0 NVMe está chegando nos consoles da Playstation. Vamos falar a respeito disso tudo aqui nesse vídeo, então fiquem ligados caso tu queira saber sobre essa novidade. Além disso, é claro, vamos falar a respeito de novo God of War 6 em desenvolvimento. Cada vez mais perto, um novo jogo de God of War desenvolvido pela Santa Mônica parece estar chegando. Vamos falar a respeito desse tema também, já que é a principal franquia da Playstation nos dias de hoje. E com certeza, muitos estão aí esperando para uma sequência do jogo de Atreus e Kratos, para que não fiquemos com somente um God of War na geração do Playstation 5. Caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando aquele seu like, seu Twitter, nem se inscreve no canal, posto pra ninguém, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então bora lá! Galera, antes de começar o vídeo, vai um recado muito rápido aqui pra vocês. Se vocês querem fazer parte da nova geração gastando apenas 55 centavos, então clica aí no primeiro comentário fixado. Sorteio valendo aí 2 PS5 ou então 4 mil reais do Pix, exatamente. Sorteio é realizado pela Loteria Federal, em parceria do canal Buda Game e do canal Adisplays. Então vem ser feliz na nova geração gastando quase nada. E bem, meus amigos, começando o vídeo de forma fumegante. Patente de novo SSD da Western Digital NVMe 5.0 foi revelada para o Playstation 5, né? Esses SSDs, pra quem não sabe, serão muito mais rápidos que os SSDs atuais do Playstation 5 Fat e Playstation 5 Slim. Só pra vocês terem ideia, esses SSDs terão uma capacidade muito superior ao dos da atual geração. Pra vocês pensarem, né? O máximo que um SSD de quarta geração consegue chegar é mais ou menos ali em 7.500 MBS por segundo, né? MB por segundo, porém, os SSDs de quinta geração, eles podem ultrapassar a taxa de 10.000, 12.000 MB por segundo, né? A realidade é que esses SSDs foram agora mostrados para a comunidade e fazem também, é claro, né? Alusão ao plano de desenvolvimento da Sony Next to Rage, que é uma das subsidiárias que a Playstation tem. E já havia mostrado esse novo SSD em 2022. Porém, agora em parceria com a Western Digital, esses SSDs devem fazer parte, não somente, da nova geração de consoles Playstation 5 Pro, mas também, talvez, possam ser introduzidos nos consoles lançados até o momento, né? Você pode utilizar ele como armazenamento estendido. Não sabemos 100% se o PS5 terá a capacidade, PS5 Fat, PS5 Slim, de aproveitar todo esse desempenho dos SSDs 5.0, mas alguma melhoria vai ter, né? Já que é feito para funcionar em ambas as plataformas. E como ele já é mais poderoso que o SSD da quarta geração, então alguma melhoria ele terá. Eles afirmam, meus amigos, que esses SSDs vão sair em diferentes tamanhos, partindo com o tamanho mínimo, provavelmente, do PS5 Pro, já de 2TB, prestem atenção, 2TB, e os SSDs de armazenamento estendido para o PS5 Pro vão atingir até 8TB. Imagina isso, olha, eu, pelo menos, tenho graves e graves e graves reclamações a respeito do SSD do PS5 e também do Xbox Series. Porque, querendo ou não, 1TB e 825GB é muito pouco para a atual geração. Isso daí é inegável, meus amigos. Você instala aí 5 jogos, já foi o SSD do PS5. Você instala 6 jogos, 7 jogos, já foi o SSD do Xbox. E, às vezes, você instala jogos que, com 3, já foi todo o seu armazenamento, né? Vídeo de um Call of Duty, um Warzone, que ocupam centenas e centenas de gigabytes. Então, eu fiquei bem animado com essa notícia que o SSD do PS5 Pro pode ser de 2TB. E, é claro, o fato de ser 5.0 é ainda melhor, né? Então, notícia aí trazida pelo TCMF, que nos deixa bastante contentes, que essa, sim, é uma evolução já prática, que a gente pode ver quão melhor vai ser. Ele vai ser, pelo menos, 30% a 40% mais poderoso que o SSD atual do PS5. Isso daí é impressionante, né? Seguindo, a próxima história do vídeo de hoje é a respeito de Santa Mônica. Santa Mônica, pra quem não sabe, é o estúdio de God of War. A criadora de God of War, a responsável por todos os God of Wors até o momento, é uma das empresas mais requisitadas pela PlayStation. Mas, nos últimos anos, é claro, ela tem focado em produzir somente God of War. Agora, no momento, não é o que está acontecendo. Segundo o que está sendo dito, a Santa Mônica está trabalhando em dois jogos ao mesmo tempo, né? Um projeto sci-fi, liderado pelo nosso querido Cory Barlog, né? O mesmo diretor de God of War de 2018. E o outro projeto é o God of War 6. Não se sabe ainda a nomenclatura do jogo, mas ele seria o sexto jogo cronológico. Porque começa com um, dois, três. Temos, então, o quatro, que seria o 2018. O quinto, que seria o Ragnarok. E, é claro, agora o God of War 6. Ai, Cádia, mas e o Ascens, o Ghost of Spartans of Olympus? Eles podem ser considerados aí, né? Jogos que são jogo 0, jogo 0.5 e jogo 2,5, entende? 1,5, quer dizer. Porque eles se passam antes do primeiro jogo e depois dos dois primeiros, entende? Então, eles são meio ali que uma... Um pontinho, né? Uma firulinha ali no meio dos outros jogos da linha cronológica principal. Então, esse novo jogo deve ser o God of War 6, porém, não com essa nomenclatura, né? Agora, vem a parte interessante, meus amigos. Todos nós já sabemos que a Santa Mônica está buscando novos funcionários que sejam conhecedores de God of War, correto? Essa vaga de emprego já é antiga. É uma vaga que foi divulgada pela própria Santa Mônica. É documento oficial, ela buscando desenvolvedores para o design de combate que já conheçam o combate de God of War. Acontece, meus amigos, que eles deixaram claro agora que, na verdade, o plano principal da Santa Mônica é recontratar desenvolvedores que estiveram envolvidos em God of War 2018 e Ragnarok. Ai, Cádia, como assim? Desenvolvedores que foram demitidos? Desenvolvedores que foram para outros lugares? Também, é claro. Acredito eu que tanto a Santa Mônica, quanto o Corey, quanto a equipe de God of War gostaria de ter de volta, por exemplo, um Rafa Grassetti. Não tenho dúvidas algumas disso. Mas, a minha opinião é que eles buscam muito mais, na verdade, é contratar aqueles freelancers. Sabe o que é um freelancer? É um cara que trabalha por obra. Ele não é um contratado fixo da Santa Mônica, ele não é um contratado fixo da Rockstar, nem da Auri Dog, nem de nenhum outro estúdio. Ele é um contratado freelancer. Ele trabalha por obra, como se fosse o ator da Globo, que está recebendo enquanto está fazendo a novela. Esse cara, ele está recebendo enquanto ele está fazendo o jogo. Parou de... Terminou o desenvolvimento? Ele para de receber, né? Não é um emprego fixo. Então, provavelmente, essa daí seria a intenção da Santa Mônica, quando se fala de recontratar. Não acredito que eles vão tentar tirar novamente um Rafael Grassetti lá da Netflix, porque seria uma baita grana que eles teriam que gastar para isso, né? Hoje o cara está mundialmente famoso, deve estar com baita de um salário, está com cargo de liderança. Dificilmente conseguiriam retirar um cara do tamanho do Rafa Grassetti lá da Netflix. Mas, aqueles que trabalharam nos jogos antigos, 2018 e Ragnarok, esses são os alvos da Santa Mônica. A Santa Mônica quer os seus funcionários temporários de volta ao plantel de trabalho da franquia God of War. E aí, é citado já, né, justamente, que a Santa Mônica, ela estaria trabalhando nesse jogo de forma exclusiva, quando se fala de franquia God of War, mas que não seria o único God of War que está sendo desenvolvido, né? Já que remakes e remasters estão nas mãos de estúdios contratados ou subsidiários da Playstation. O que seria um estúdio subsidiário? Hoje nem dá para chamar mais de subsidiário, né? Mas seria um estúdio menor da Playstation que ficaria por conta dessa linha de remaster e remake. Se eu tivesse que chutar um, eu chutaria, é claro, na Bluepoint, né? Que faz um ótimo trabalho nessa área, fazendo reports, remakes, remasters. Vale lembrar que eles são responsáveis por já remasterizar jogos da franquia God of War, são responsáveis por remasterizar a franquia Uncharted. Então, são pessoas que têm entendimento, né? E a gente teve o próprio Rafa Grasset falando recentemente que a Bluepoint estava envolvida com algo de God of War, porém, não seria a DLC Valhalla, seria algo maior do que isso. Então, ao mesmo tempo que temos a Santa Mônica trabalhando em dois projetos, um é God of War, o tal God of War 6, o outro, do outro lado, quer dizer, né? Temos outras equipes trabalhando em possíveis remakes e remasters. Por que eu falo possíveis? Um dos dois está acontecendo. A gente só não sabe se é remake ou se é remaster, entendeu? Algo de God of War clássico vai acontecer. Vai depender da Sony se ela quer faturar muito gastando pouco ou se ela quer faturar muito gastando muito. Se ela quiser gastar muito, ela vai atrás do remake. Se ela quiser ser muquirando a mão de vaca, ela só vai remasterizar e vender a preço cheio pra gente, né? Bem, comentei aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Várias novidades, várias informações, tudo aqui para vocês no canal Budogames. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like, seu Twitter, não é inscrito no canal, posto no vídeo, se inscreve. Não esquece de ligar no sininho porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, falou Budogenga, aquele abraço e fui!